Se você clicou nesse vídeo buscando informações sobre o Gold Card, se você está na dúvida se deve ou não comprar ele, nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo sobre ele, pontos negativos, pontos positivos, os golpes que estão tendo também com o Gold Card e eu tenho certeza que depois de assistir você vai tirar a sua conclusão se deve ou não comprar ele. O Gold Card pessoal ele é uma inovação aí no mercado, ele vem trazendo aí um software que transforma qualquer aparelho aí seu, seja TV Box, seja TV Smart, celular, ele vai te dar acesso a todos os canais abertos e fechados também. Tudo aquilo que hoje um pacote de TV que a gente paga ali mensal e um absurdo, te dá o Gold Card e vem trazendo para você. A instalação é super fácil, não é nada que vai chegar na sua casa para você instalar, é totalmente online, é por e-mail que chega para você todo o acesso, é muito fácil de instalar, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum de tecnologia, é bem facinho e qualquer pessoa é capaz de fazer a instalação. Outro detalhe muito importante que é legal a gente ressaltar é que não precisa de antena e ele vai te passar ali transmitir a imagem de acordo com o seu aparelho tiver, então por exemplo, se você tem uma televisão 4K, ele vai te transformar a imagem em 4K, se você tem uma HD vai te transformar na imagem HD, então ele vai de acordo com o seu aparelho. Filmes, séries, novelas, mais de duas mil novelas tem lá, então realmente é muito completo e vale muito a pena para você que tem tempo de estar assistindo tudo isso, ou no final de semana quer assistir um filme aí, se você tem criança, porque ele também tem diversos desenhos, então é bem legal essa parte. A única coisa que você precisa mesmo é ter acesso à internet, tá? Você precisa ter um Wi-Fi para que ele rode ali rápido e não fique travando, é a única coisa que é necessária para você adquirir o Gold Card. E agora a informação importante para vocês, como está tendo muitos golpes, eu falei para vocês, pessoas estão agindo de má fé, criando sites falsos para roubar dados quando a cartão vender, aí o Gold Card é falso, então você vai comprar e não vai receber nada, então é muito importante que vocês sempre vejam se estão no site oficial daquela compra, porque a internet é muito cheia de golpe e é muito perigoso aí, né, para a gente estar perdendo dinheiro, tendo nossos dados, cartão clonado, então você precisa se atentar nessa parte, né? Para você que não sabe qual é o site oficial aí do Gold Card, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, pode entrar lá, comprar com total segurança, assim que o pagamento for aprovado, chega em minutos para você no seu e-mail, todo o acesso, explicando como faz a instalação, que é bem facinho, e aí comprando dessa forma você vai ter acesso ao Gold Card original e vai conseguir rodar todos esses programas, canais que eu expliquei para vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado.